Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Marcelo Bora aqui pra dar aquela força pra você alcançar o seu sonho, que é você passar pelo ensino médio, né? Segundo, terceiro ano, primeiro ano, você conseguir se dar bem no Enem, você conseguir alcançar o seu sonho, conseguir entrar nas escolas militares, o que seja, você alcançar o seu sonho, tá bom? Galera, então vamos lá, ó, vamos resolver aqui um exercício bastante legal que envolve polia, roldana e também força elástica. Ah, mas antes, lembrando, pra manter todo o espaço de gratuidade, o Boaro tem a plataforma Melhor Custo-Benefício do Brasil disparado, tá? 3 mil exercícios em vídeos individuais, plano de estudo, aula de revisão, física moderna, tudo espetacular para você alcançar o seu sonho. É isso aí, professor Boaro, ó, faça muitos exercícios, gente, que essa é a receita pra você se dar muito bem, tá bom? Muito bem, Boaro, e essa questão nos diz o que, ó? Ó, o sistema de polias, sendo uma fixa e três móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 N por centímetro. E a força F na extremidade da corda é igual a 100 N. Os fios e as polias são ideais. Hum, legal. Então, vamos lá. O que ele quer saber, Boaro? O valor do peso do corpo X, então, ó, o corpo X aqui, né, ó, qual é o peso desse cara? E a deformação sofrida por essa mola, quanto que foi o X aqui, ó, são respectivamente quanto? Gente, vamos lá. Primeira coisa, lembrando, né, a força aqui vale quanto que ele falou? Ele falou o valor da força aqui, ó. Vale 100 N. Ah, 100 N, né, Boaro? Exatamente. Pessoal, lembrem-se. Quando você tem um sistema de polias, você tem 100 N ali, é porque você tem 100 N aqui, ó. Tá? Então, você tem a mesma dos dois lados. Não se esqueça disso. Então, ó, só vou fazer o vetor menorzinho um pouco, só para não ficar fora ali. Então, ó, lembrando, se você tem 100 aqui, você tem 100 aqui também, porque o fio é o mesmo. Você tem 100 ali para cima, você tem 100 aqui também. Aliás, você tem 100 para baixo, você tem 100 aqui para cima. Aqui também, ó. Tá? É assim que funciona. Porém, porque o fio é o mesmo, tá, gente? Sempre que o fio é o mesmo, a força de tensão é a mesma nela. Só que agora você tem que ter uma força aqui para baixo. Vou até fazer de outra cor, fazendo um verdinho aqui, ó. Ó, de maneira que essa força aqui para baixo, eu vou chamar de F2, tá? Porque essa daqui que eu estou fazendo é a F1, que é o que o cara está resolvendo aqui, ó. Ele está aplicando. Esse cara aqui é o F1. Ó. Então, veja só, como é que funcionam as coisas. Aqui é F1, é igual. Então, se aqui é 100, 100, 100, 100, o F2 vai ser quanto? Professor Boarou, ó. O F2 vai ser igual a duas vezes o F1. Por que, Boarou? Porque eu tenho duas para cima, tá vendo, ó, de 100, para equivaler a essa para baixo. Ah, é assim que funciona, sim. Professor, sim. Então, F2 vai ser duas vezes 100, que é 200. Ok, 200 N. Tá, agora vale a mesma ideia. Então, ó, se eu tenho 200 aqui para cima, se esse é 200, esse é 200. Se esse é 200, esse é 200. Lembre-se. Esse fio é o mesmo, tá vendo, ó. Ó, então a força é a mesma. Então, eu vou ter uma outra aqui para baixo, vou fazer de outra cor, fazendo um azulzinho. Que vale quanto? Vou chamar de F3. Ó, já entendeu, né? Quanto que vai ser? Isso, 400. Por quê? Porque é duas vezes o F2. Porque eu tenho uma para baixo, para ganhar, para vencer, para igualar, duas para cima. Então, o F3 vai ser igual a duas vezes 200, que é 400. Entendeu? Então, ó, eu tenho 400 aqui, ó. Eu tenho 400 aqui, ó. Certo? Que é a força que essa mola está sujeita de 400. Ah, por fim, gente. Vamos lá, pegar outra cor aqui. Por fim, eu tenho uma força aqui para baixo, que eu vou chamar de F4. E o raciocínio é o mesmo. Ó, F4 corresponde a quanto? A duas vezes F3. De novo, eu preciso de uma dessa para baixo, para corresponder a duas dessas para cima. Ah, que legal, bora, assim que funciona? Exatamente. Duas vezes 400, 800. Olha como você aprende, como você entende, né? Isso dá uma coisa maravilhosa, né? Gente, então, o peso desse corpo, ó, o peso do corpo, o peso do corpo X, nada mais é do que essa força F4, né? Está fazendo a traçãozinha aqui na corda. Ou seja, 800 N. Tá bom? Muito bem, mas ele perguntou mais coisas. Além disso, ele perguntou quanto? Qual é a deformação nessa mola? Gente, veja só uma coisa. A força elástica, dada pela lei de Hooke, né? É dada por K vezes X. Força elástica é KX. Muito bem, e quanto vai dar isso? Olha só, pessoal. Essa força aqui, ó, elástica... Cuidado, não é o peso, que é 800, tá? Essa força é esse cara aqui, que é 400. Então, vai ficar aqui, ó, 400 é igual ao K, que é 50. Vamos deixar em centímetros mesmo, aqui está em newtons por centímetro, a gente acha a resposta em centímetro. Vezes X, tá? Ó, vezes X. Então, você vem aqui, você cancela esse zero com esse zero. Gente, 40 por 5, quanto que é a Boarot? É 8, 5 vezes 8, 40. Então, dá 8 centímetros, tá bom? Então, tá aí, ó. Resposta, quem que é a Boarot? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. A gente consegue ver? Já, né? Resposta de exercício, pessoal. Então, é quem? É a letra D de Deus, ó. 800 newtons e 8 centímetros. Perfeito. A minha predileta é a letra D de Deus, ó. Tá legal? Muito bem. Pessoal, muito bem. Então, ó. Lembre-se, gente, fazer a maior quantidade possível de exercício para que você possa estar muito bem na sua vida. Eu torço muito pelo seu sucesso, tá? Se você quiser investir em você, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Pega uma plataforma. Meu, no valor de duas aulas particulares, você tem acesso a 12 meses. E você estuda e trabalha muito ali, ó. 24 horas por dia você tem acesso. O tempo que você quiser, a hora que você quiser. Você estuda, você resolve exercícios. Você tem as aulas, você tem as listas, você tem os exercícios. Tem a monitoria para você alcançar o seu sonho, tá? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, galera. E até mais. Valeu! Tchau.